Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Se espalham pelos pelos Boca e cabelo Peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres como você Me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos Seus dentes e seus sorrisos Mastigam meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos E eu já não me importo comigo Então são mãos e braços Beijos e abraços Pele e barriga e seus laços São armadilhas e eu não sei o que faço Aqui de palhaço Seguindo seus passos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Garotos Perto de uma mulher São só garotos Garotos Se espalham pelos pelos Boca e cabelo Peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres Certas mulheres Como você Me levam sempre aonde querem Garotos Não resistem aos seus mistérios Garotos Nunca dizem não Garotos Como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Não resistem aos seus mistérios Garotos Garotos Nunca dizem não Garotos Como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos E aí pessoal ligado no Cifra Club Eu sou Leo Eymar E hoje eu vou ensinar a versão simplificada da música Garotos 2 do Leoni E vou usar esse violão aqui que é o Eagle EMA663 Bom, pra fazer essa versão eu precisei simplificar bastante o ritmo e os acordes É uma boa alternativa pra quem ainda não tem muita prática e tem vontade de tocar essa música Na introdução e na primeira parte a gente vai usar esses acordes aqui ó O Sol maior O Ré com baixo em Fá sustenido Que a princípio a gente não deve tocar aqui na Misinha Mas se esbarrar não tem problema não O Dó maior E o Lá com sétimo Eu vou começar tocando a introdução e a primeira parte E logo depois eu vou explicar o ritmo Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Eu vou tocar o ritmo uma vez devagar E logo depois eu vou mostrar os detalhes Essa explicação vai ser dividida em duas partes Na primeira parte a gente vai começar montando o Sol maior E vai tocar uma pra baixo Depois uma pra cima Aí nós vamos tocar mais uma pra baixo Mas antes a gente vai desapertar os dedos aqui do acorde O Sol não vai mudar muito não Mas só de abafar algumas cordas Já dá uma dinâmica legal pro ritmo Na segunda parte a gente começa com duas batidas pra cima Depois tem uma pra baixo e uma pra cima O ritmo completo fica assim então Pronto, agora é só tocar o ritmo uma vez em cada acorde Que a gente monta a sequência que vai ficar se repetindo na introdução e na primeira parte Que é essa aqui ó Aí é só seguir repetindo Agora antes de passar pra próxima parte Eu vou dar uma dica aqui pra esse ritmo Na última batida de cada acorde A gente pode desapertar o acorde E tocar com as cordas soltas mesmo Pra ficar mais confortável na hora de mudar Eu vou tocar os quatro acordes mais uma vez Agora com esse macete que eu acabei de falar Repara como que a mudança de um pro outro fica mais prática No pré-refrão a gente tem alguns acordes novos O Si menor O Mi maior O Mi menor E o Lá com sétimo Que a gente já viu O ritmo é o mesmo Só que em alguns acordes ele vai ser tocado dividido Eu vou mostrar isso na explicação Agora vamos dar uma olhada no pré-refrão Como eu falei o ritmo é o mesmo Só que aqui tem uma hora que a gente vai tocar o ritmo dividido Entre o Si menor e o Mi maior Mas vamos por partes Primeiro a gente vai tocar o ritmo uma vez no Si menor Depois disso a gente vai tocar a primeira parte do ritmo no Si menor E a segunda parte no Mi maior É só isso Tirando esse começo que tem essa alteração No resto do pré-refrão a gente vai seguir tocando o ritmo uma vez em cada acorde No refrão a gente também vai tocar o ritmo dividido entre os acordes E aqui acontece mais vezes Eu vou mostrar daqui a pouco Os acordes são os mesmos que eu já ensinei Só que aqui tem mais um acorde novo O Ré maior Olha só Garotos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Garotos Perto de uma mulher São só garotos 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 Na explicação do pré-refrão eu já mostrei como a gente vai dividir o ritmo entre dois acordes Relembrando A gente toca a primeira parte no primeiro acorde E a segunda parte no segundo acorde Então como você já sabe Agora eu só vou tocar a sequência de acordes do refrão Para você treinar acompanhando as setinhas É só lembrar dessa dica da divisão E nos acordes que a gente não toca o ritmo dividido Ele vai ser tocado uma vez normal Igual eu também já ensinei Vamos lá então O refrão vai ficar assim Vamos lá então Esse trecho é a novidade que tem na música Na continuação do refrão A gente vai seguir repetindo aquela sequência da introdução E da primeira parte Depois do refrão a gente só vai repetir o que eu já ensinei A segunda parte é igual a primeira Só muda as letras O pré-refrão também E o resto é igual Aí para terminar a música A gente vai tocar o refrão duas vezes E nos dois últimos acordes O Lá com sétima e o Ré maior Nós só vamos tocar uma vez para baixo em cada um Só isso Então agora para treinar é só voltar no começo da aula E acompanhar junto comigo E para assistir mais aulas e aprender mais músicas É só entrar no Sufra Club Qualquer dúvida Deixe um comentário aqui Beleza? Valeu! E até a próxima! Bom, para fazer essa versão eu princi... Principei Principei Eu principei simplificado Nossa, velho Eu não afinei o violão, velho Tá lá? Tá no... Eu sou foda, velho Opa! Foi mal aí, hein? X de V Se ele é foda não Você só tá fora da... Eu sou um garoto Eu sou um garoto Eu sou um garoto Perto de uma mulher São só garoto Eu sou um garoto Eu sou um garoto